Olha, um pedacinho da catarata de Iguaçu, olha que incrível, é por ali que vocês irão passar comigo. Aqui é a trilhazinha que estamos fazendo de acesso para poder visualizar as cascatas, olha lá, é incrível, né? Temos ali atrás um arco-íris, olha que lindo arco-íris. Olha, olha que lindo arco-íris, olha que lindo arco-íris, olha que lindo arco-íris. Olha, olha que lindo arco-íris, olha que lindo arco-íris. Olha que imensidão, galera. Estamos aqui, olha, na passarela, tá vendo? De pós das cataratas. A dica é vir com a capinha de chuva e o protetor também para um celular, porque a quantidade de água é imensa. E isso faz com que a gente esteja todo encharcado. Então, para não ficar molhado e morrendo de frio, traga a capinha de chuva e a proteção para o celular. Valeu, galera? Vamos que vamos, tem muita coisa aqui ainda no nosso roteiro nas cataratas de pós-Iguaçu. Vamos. 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 Obrigado por assistir.